Se você tiver direito de repudiar a sua mulher porque você não tem mais vontade de estar perto dela, você também vai ter direito de repudiar seus pais. Porque a mulher você escolheu, inclusive, e os pais não. O mesmo tem mandamentos divinos iguais, né? Isso de você não abandonar seu pai e mãe, de você honrar sua mulher e ser sua carne e você amar ela, né? Agora, se você pode repudiar seu pai e sua mãe, você não pode repudiar seu filho? Se você puder repudiar um mesmo, você pode repudiar qualquer um. Repudiar todo mundo. Não é minha vontade, não é isso? É isso. 20% da população, 22% da população em Portugal não são portugueses. E 30% dos portugueses não moram em Portugal. Tem lugares como os Emirados, que já passou de 70% de estrangeiros. A relação das pessoas com os governos vai mudar muito nos próximos anos. Vai ser uma relação muito mais próxima de empresas. Em países muito grandes, eles não precisam atrair gente porque eles já têm um montão de recursos naturais escravos. Então, eles tendem a ser mais totalitários. Países menores, como Uruguai, Paraguai, Panamá e Salvador, ele tem que atrair gente porque não tem riqueza. Inclusive, para sair de lá é muito fácil porque o país é pequeno. Tem uma demonstração formal em Hans-Hermann-Hopana que porque os países maiores tendem a ser mais totalitários. Os países grandes tendem a criminalizar, a prejudicar o Bitcoin e os países pequenos a abrir os braços. Eu não vou dizer outra coisa que o senhor quer que o braço, não é isso? Abre o braço, você é bem-vindo, não é isso? A Suíça nunca expulsou bilionário, não é isso? A Suíça nunca expulsou bilionário. Ela é um país pequeno que não tem acesso a mar. E nem Luxemburgo. Luxemburgo é para isso pessoal. A Suíça tem acesso a mar. Ele nunca vai ter baixo custo de produzir nada. Nunca vai ter baixo custo de importar nada. Tem que ter alto valor e atrair capital, não é isso? Isso. E outro lugar que favorece a arma, a Suíça. A Suíça, a Noruega é uma população muito armada. Pois é. E ninguém divulga. A Finlândia também. Mas então, esses países todos são muito melhores que o Brasil. O Brasil daqui a pouco vai ficar impossível de viver, se daqui a pouco continuar assim. Depende de melhores e piores em que aspecto. O clima eu acho que eu ainda prefiro do Brasil que da Suíça. Agora, é isso. Tem pessoas... Quem tem renda e moeda forte come mal na Argentina? Não, come bem. E bebe mal, vinha ruim? A universidade lá de baixo, qualidade ou barata? Está muito melhor, não é isso? Se você tiver uma renda e moeda forte, se você consolidar a renda em sintéticos de dólar, em Bitcoin, seu asset estiver protegido, e você não se expor publicamente, ficar comprando o curso no Pix, você podia comprar o curso no Bitcoin, de combater comunismo, de coisas... Inclusive, coisas religiosas, a Revolução Francesa também matou. Padres e freiras. Matou. Não é que você nunca tenha falado uma palavra contra o governo, se ele achar, na cabeça dele. Você é um potencial opositor, ele também te mata nos expurgos. Não tem jeito. É isso. Na dúvida, mata. Na dúvida, mata, exatamente. É isso. É, se você tiver um bom OPSEC, se você conseguir se manter sob o radar dos expurgos, e você tiver uma renda e moeda forte, você pode viver como um rei em Cuba, na Venezuela, na Argentina, no colapso. Quanto mais tiver o colapso no país, você está comparativamente mais rico, não é isso? O que você acha do governo Milley? Rapaz, é... Eu admiro e concordo com muitas coisas que ele diz. O que ele propõe a fazer foi o que o Fernando Henrique fez, que foi um processo de dolarização. Ele, de fato, em menos de nove meses, colocou um governo brutalmente hiperavitário, né? Como é que chama? Deficitário para ser hiperavitário. Ele está arrecadando mais dinheiro do que ele arrecada, com a moralização, não é isso? Um governo que gasta mais do que arrecada é uma desmoralização. Se eu fizer isso, chama prodigalidade. É uma desmoralização que leva à interdição, inclusive, no Código Civil, não é isso ou não? Uma pessoa que gasta mais do que arrecada, não é uma pessoa capaz, não é isso? Ou não? É uma desmoralização, não é? Você ser um devedor. Ele moralizou o país, isso é indiscutível. Agora, a questão é a seguinte, o país estava na mão de pessoas que matavam juiz e promotor na frente de todo mundo, na rua, no dia da audiência, que a mulher ia responder como assassina e colaboradora de terrorismo, não é isso? Esses eram antissemitas, esses comunistas são antissemitas, né? A mulher não mandou matar promotor e tudo lá? Quem? A comandante? Os bandidos lá da Argentina, é isso. Eles matavam quem? Se eles quisessem, eles teriam matado mil e eu não teriam? Teriam. A questão é que chegou num ponto lá, que até o juiz comunista quer receber em dólar. O negócio... Na Argentina, eu acredito que ele tem laços íntimos, inclusive com o World Economic Forum, que o professor que não pôde vir hoje por causa da mãe dele, o Alexandre Costa, vai vir aqui. Dia 6 de maio, ele estará aqui conosco. Ele entende 100 vezes mais do que eu. Ele tem relações íntimas com o World Economic Forum. Ele, com certeza, foi autorizado. Ele tem compromissos pessoais com isso. E o próprio establishment, os comunistas que são os donos do país, tiveram interesse de que ele entrasse agora. A bolsa da Argentina aconteceu o quê com a entrada de Milley? Subiu ou caiu? Subiu. Foi ruim ou ruim? Foi bom ou ruim pra eles? Foi bom. Pra quem é o dono do país? Foi bom. E se ele, de fato, conseguir fazer a dolarização? Todos os parasitas, a patota toda que tá aí de juiz, promotor com os altos cargos lá, vai aumentar ou diminuir o salário? Poder e compra dele. Maravilhoso. Agora... O mundo quer uma dolarização. Você preferia ganhar em dólar ou em real? Pois é. Agora, nós vamos descobrir se Milley é um Bukele, se ele vai realmente, efetivamente, acabar com os vagabundos e meter 1% da população na cadeia e destruir os opositores, ou se ele é um Fernando Henrique, um cara colocado lá, da patota do comunismo pra dar uma ajeitada econômica e devolver de volta aos verdadeiros donos. Não foi isso que o Fernando Henrique fez? Foi. Bem observado. A gente vai descobrir... Gostei, gostei do seu argumentação. Ele pode ser um Bukele e pode ser um Fernando Henrique. Pode ter razão. Vamos saber daqui a quatro anos, não é isso? É isso aí. O poder dele ainda tá sendo consolidado. Na próxima eleição, daqui a dois anos, é que vai ficar claro o poder total dele, que ele vai ter maioria no legislativo. Aí nós vamos saber, não é isso? O que ele vai fazer com o poder, né? Vamos saber. Se ele... É bem observado, porque ele tem contato lá no Fórum Mundial. Na década. Ele tem contato com a elite. Não é de agora, é de décadas, não é isso? É. Com a elite. Você não vê, ele encontrou facilmente com o Elon Musk. Então, ele tem contato com a elite mundial. Se ele ganhou, é porque essa elite tolerou a vitória dele. Autorizou ou, no mínimo, autorizou. Não só essa elite, mas também a elite local comunista. A elite local comunista podia ter cortado ele e acabou, não é isso? Podia. Ou inviabilizando. Caçado a... Como é que chama? Caçado a candidatura dele. A candidatura dele, tudo. Ou tá um vagabundo pra dar dois tiros nele e acabou, não é isso? Acabou, é isso aí. É bem observado. Um Adélio. É. Agora no... Só o tempo vai dizer. Se ele realmente avançar numa plataforma boa, fizer reformas, aí... Não, não quero saber plataforma boa, não. Não quero saber se ele vai meter o bandido na cadeia ou se ele vai devolver, não é isso ou não? Mas o problema na Argentina é muito mais seguro que o Brasil. Não, eu tô falando dos vagabundos que querem roubar as coisas mais valiosas da vida. As coisas mais baratas na vida são pagas em dinheiro, que é prostituta e ladrão, não é isso? O que a gente deve a nossos amigos, a nossa família, é honra, é tempo de vida, é dignidade, não é isso? Eu quero saber disso. Eu quero saber se ele vai destruir o comunismo, não é isso? Não é negócio de dinheiro, não é? Ah, entendi. Entendi agora. Os bandidos que eu tô falando querem escravizar a gente e nos desonrar, não é isso? Ele tá dando um passo aí pra acabar com a escola pública comunista indiretamente ao deixar de financiar o ensino público. É uma das metas dele. Tanto nos Estados Unidos quanto na maioria dos países da Europa, as melhores escolas não são nem públicas nem privadas. São as escolas que a Espanha chama escolas consertadas. No Estados Unidos chama de charter schools. Você já vai falar sobre isso? Charter schools? Isso. Então explica aí, então. É o seguinte, a escola que é totalmente pública, o controle é total do governo, não é isso? Dinheiro na mão. Claro. É isso que paga a banda. Escolha a banda, paga a banda, escolha a música. Exatamente, isso. E a escola privada não recebe nenhum dinheiro, então você paga duas vezes, porque você paga o imposto e paga a escola. A escola consertada é uma alternativa entre os dois. O governo vai entrar com uma quantidade de dinheiro, mas isso não vai ser administrado pelo governo, vai ser administrado por uma instituição religiosa ou uma instituição, que eles chamam aqui. E além do dinheiro do governo, vai entrar dinheiro do pai. Então o pai também se considera cliente. Ele falou, eu tô pagando, eu posso tirar meu filho daqui. Na Espanha é muito comum que, por exemplo, a parte de de manhã seja paga pelo governo e as atividades do almoço sejam pagas pelo pai. Olha que interessante. E nos Estados Unidos... Quando começou isso lá? Na Espanha, acho que tem uns 20 anos. Ah, nos Estados Unidos já tem 50 anos. Porque a Espanha tá comunista, né? Mas se a escola consertada, de fato, são melhores? É melhor porque entra mais dinheiro, porque o pai bota dinheiro. A escola pública, administrada diretamente pelo governo, o cara não paga nada, então entra menos dinheiro. Então o pai não controla nada. Na hora que você bota dinheiro, você pode tirar seu filho de lá, o cara tem que lhe satisfazer, lhe respeitar. Pode, claro, é lógico. Ou não? Agora, nos Estados Unidos... Existem políticas de charter school nos Estados Unidos estaduais, muito antes da gente nascer, há 50, 60 anos atrás. Agora isso tá crescendo, porque o Estado vê que é mais eficiente, a comida é melhor, porque o cara tem como reclamar, não sei o quê, tem que estar entrando mais dinheiro por cabeça, né? Nos Estados Unidos também é... O pai paga alguma coisa? Isso, isso, isso. Então na realidade é um sistema híbrido. É um sistema híbrido. Melhor do que isso, só você o pagar, né? Você dá o dinheiro. Inclusive, eu tenho... Se alguém quiser ler sobre minhas contribuições acadêmicas, tá tudo de informação que eu tenho pra dar, tá de graça na internet. Eu achei Substack do 3Oitão, eu tenho um artigo, inclusive, discutindo esse tipo de coisa. Eu acredito, inclusive, que a saída pro... pras pessoas que se revoltam sobre o anátema de você ter que tirar o pão do suor do seu rosto, né? Que são os comunistas socialistas, antigamente a gente chamava de ladrão, né? As pessoas querem viver do suor dos outros. A gente... Nossa sociedade que tem uma solução não violenta pra isso, pra calar a boca dessas pessoas, que é a renda mínima universal, que o Musk defende abertamente. Eu sou a favor. Contanto que o cara receba, ele perca todos os seus direitos políticos e sociais. Que ele não possa receber nenhum centavo do Estado, nenhum benefício social e não possa nem mentir a opinião política, nem votar, né? Aí ele quer até calar a boca, né? Isso recebeu o dinheirinho dele que criança é sustentada, mas não tem direito a dizer, né? Isso não tem direito a mandar na casa. Ah, você tá querendo equiparar isso como se eles fossem crianças, né? Mas quem não... Vem cá. A gente não conversou aqui que juridicamente quem não paga as suas obrigações é incapaz? Não é isso? A prodigalidade que a gente tava discutindo aqui, não é isso? O pródigo, o cara que não consegue controlar seus gastos, que ganha menos do que gasta, ele é relativamente incapaz, não é isso? Isso não tá no código, sempre teve nossa legislação. Ah, isso tem. Você pode interditar uma pessoa. Pois é. Eu me lembro, mas é uma interdição em relação à gestão patrimonial. De civil, né? Pra aspectos civis. Pra aspectos civis, né? Isso. Aí pronto, agora essa interdição em aspectos políticos e sociais. Se no Brasil agora, o governo... Inclusive eu discuto isso no artigo abertamente com matemática, com conta, isso há 6, 7 anos atrás. Eu demonstro que a gente podia acabar com a pobreza colocando a renda mínima tipo 3 vezes o valor mais do que era a linha de pobreza na época, pagando tipo um salário mínimo pra cada pessoa que renunciasse... Então você é a favor do voto censitário, aquele que havia no Brasil antigo, que quem só tinha uma determinada renda que podia votar? Os pais fundadores eram. Os pais fundadores desse país tinham isso e nos Estados Unidos eles nunca usaram a palavra democracia em nenhum documento, em nenhuma Constituição Americana em nenhuma Constituição Estadual Americana. Democracia onde as pessoas não contribuem e votam, onde a maioria é parasita e é uma degeneração da República, que é quem contribui e vota, não é isso? No condomínio, um porteiro não tem que votar, com visitante não tem que votar. O voto tem que ser baseado na contribuição do cara, não é isso? Eu acho, inclusive... Eu estava estudando uma coisa... Só pra terminar, eu acho, inclusive, que servidor público não deveria votar. Por quê? Porque além... Você pode jogar em causa própria? Você pode julgar em causa própria? Não. Se você está mamando num negócio lá, você exerce o poder do Estado, você ainda vai votar? Quer dizer, não podia. Eu conheço um tribunal que está julgando em causa própria. Dele e dos amigos, né? E botando as mulheres, as tias, os primos, os filhos para divulgar na vara do cara, né? É maravilhoso. O melhor emprego do mundo. Maravilhoso. Depois aparece o filho do cara com um relógio de não sei quantos milhões de reais, né? Hein? Não pode ficar dizendo isso e receber em Pix. É melhor aprender a usar Bitcoin, professor. Sabe como é que era o título de eleitor entre aspas na Suíça medieval? Era a espada. O homem que só podia votar é quem portava a espada. Aquele que estava disposto a defender a nação do seu próprio santo. Mas a Roma só virou... Só houve império em Roma por causa de Mário. Por causa da profissionalização do Exército. A República Romana. Para votar, você tinha que se apresentar na guerra. Tinha um período do ano que se você fosse pobre, você ia com a tiradeira. Se você fosse um pouco mais rico, você ia botar a armadurazinha. Se você fosse top de riqueza, você ia nadar no cavalo, não é isso? É isso aí. E o imposto não era sobre renda, era sobre patrimônio. E esse seu patrimônio que pagava ia ser proporcional aos seus direitos. Se você ia ser representado por um tribuno e tal, não é isso? Isso, exatamente. Seu espaço social. As contribuições eram proporcionais. Os direitos eram proporcionais às contribuições, à proporcionalidade. Hoje, no Brasil, o marido tem direitos proporcionais às obrigações? Não. Não. O senhor viu que no BBB o cara se separou. Você viu que no BBB o cara se separou sem saber. Quando ele saiu do programa já estava declarado que ele não era mais marido da mulher. Mas você assiste essa sujeira aí? Não, mas eu não assisto, mas eu soube esse caso jurídico. Eu pesquisei, era verdade. Mas isso é uma aberração, né? Não, essa é a regra agora. Isso é uma aberração. Inclusive, eu fui em vários podcasts, eu fiz a mesma pergunta em todos e eu recebi respostas que eu não conseguia entender. Em uma situação que a mulher que chega para o marido e diga assim... Quando eu ouço sua voz, eu fico seca. Não toque em mim, eu quero que você venha na nossa casa, eu quero ir embora. A mulher tem direito de repudiar o marido porque ela não admira e não tem mais vontade de tocar nele. Aí as pessoas, ah, você tem direito. Se você tiver direito de repudiar a sua mulher porque você não tem mais vontade de estar perto dela, você também vai ter direito de repudiar seus pais. Porque a mulher você escolheu, inclusive os pais não. O mesmo tem mandamentos divinos iguais, né? Isso de você não abandonar seu pai e mãe, de você honrar sua mulher e ser sua carne e você amar ela, né? Agora, se você pode repudiar seu pai e sua mãe, você não pode repudiar seu filho? Não, se você puder repudiar um mesmo, você pode repudiar qualquer um. Você pode repudiar todo mundo. Não é minha vontade, não é isso? Fundamento de quem, né? Fundamento do diabo, né? Como é que era? Da igreja satânica era isso? Do Orister Crowley, né? Orister Crowley era justamente esse. Faz o que tu queres, essa é a tua lei. Era o Orister Crowley e aquele outro satanista da NASA. Os foguetes da NASA foram criados por ele. É Werner Von Braun ou não? Não. Não. Ele era ligado à igreja satânica. A siga dele era JPL, Jack Parsons. Jack Parsons fez os satélites da NASA, os primeiros, né? E ele era satanista. E ele era adepto dessa frase. A NASA tem um pezinho no nazismo e no satanismo, né? É, o paperclip, eles foram buscar os talentos, né? Seja lá onde foram. Buscar os talentos lá. E pessoas que estão dispostas, pessoas dispostas a fazer qualquer coisa, geralmente eles conseguem o que eles querem, né? Pelo menos no curto prazo, né? Exatamente.